Você acabou com a minha habilidade de sentir amor, sentir amor Fiquei deprê, fui no fundo do posto pra dar um rolê, só um rolê E arrumei uma namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer E na hora errada tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tá me indicando amor na rua Na rua Ai, 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 tá me indicando amor na rua Eu arrumei uma namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua E a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tá me indicando amor na rua Na rua Ai, 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 tá me indicando amor na rua Na rua Eu não tô prestando pra amar ninguém Amém